Uma conexão Brasil-Jamaica, agradecendo ao Red 14 pela participação Nica Loco, Red 14, Jamaica, Brasil, collaboration Seja revindo a suas, isto é realidade Protocols turbando a casa da humildade Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste E aqui no Gueto, cada dia é um teste Já é um teste, já é um pente do Adios Pai Peça para ele que nos traga paz Os guia do Brasil e da Jamaica são iguais É mano que tá morrendo, é mano que tá matando É mano que tá vendendo, é mano se viciando Nos barracos, nas favelas, nos becos e vielas Tem gente passando fome, vivendo na miséria O pobre é que é visto como marginal, bandido A polícia abusa do fraco e oprimido Verdadeiros demônios guardados andando armados Homens da lei marchando a comando do diabo Cuidado onde pisa, isso é o campo minado I'm stuck in the ghetto like a sinking sand Postal to get money like a business man Hard out here, I swear It's hard out here, I swear Stuck in the ghetto like a sinking sand Postal to get money like a business man Hard out here, I swear Hard out here, I swear Man, I love my heritage, cool like the beverage You blow me like a candle, have me like a sandwich Selling weed today, still can't manage Body is broken, temple is damaged He without sin, cast the first stone The Georgia poor girl, yo, leave her alone Pockets stay empty, no food in the home Shut your eyes, listen this, now you in the zone Postal to get money like a business man Hard out here, I swear Yeah Hard out here, I swear Yeah Stuck in the ghetto like a sinking sand Postal to get money like a business man Hard out here, I swear Yeah Hard out here, I swear You don't need no, what up man Yeah E nas ruas, o dia a dia é precário Aqui mais um soldado, revolucionário Pregando as palavras do senhor e as mensagens de paz Ilusão e mente fraca, combinações latrais Do pop estes ao boy irastes Muitos já se foram pelo pop cheirastes As mina, trocando o próprio corpo por crack A criançada trocou, a barber me vestiu Por maconha, cocaína, pedra e fuzil Brincadeira de polícia e ladrão agora é realidade Resultado, morte e fatalidade É só mais um que mordeu a isca Fazendo aumentar a triste estatística Quantas mães choraram diante do cadáver do filho Quantos manos já morreram, vítimas do gatilho As estrelas do gueto ainda terão um brilho Stuck in the ghetto like a sinking sand Postal to get money like a business man Hard out here, I swear Hard out here, I swear Stuck in the ghetto like a sinking sand Postal to get money like a business man Hard out here, I swear Hard out here Hard out here, I swear 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 Hard out here, I swear